Bom, a minha familiaridade com a agricultura já vem desde criança, eu comprei a propriedade em 2012 e de lá para cá eu venho trabalhando na produção de limão, de banana, há quatro anos atrás eu fui eleito presidente do conselho rural aqui da Atena dos Morenos, a aquisição que nós fizemos do produto de vocês, o Carforte, foi para distribuir para a comunidade e teve uma aceitação muito boa aqui na região, eu fiquei conhecendo o produto através de um produtor e ele é que me apresentou o produto, porque ele teve muito bom resultado, eu tenho a experiência do uso meu aqui, tanto na banana como no limão, teve um excelente resultado, resultado muito bom mesmo, principalmente nas bananas, teve um resultado muito bom mesmo, muito bom. E eu sempre pergunto para os 35 produtores que receberam esse produto, que nós distribuímos, então eu para mim saber se eu vou adquirir novamente, eu teria que saber o resultado deles, então o produto é muito positivo para todos aqui, ninguém falou que não teve um resultado promissor, teve sim uma rentabilidade melhor na produção, mas eu acho que o valor que mais agregou do Carforte foi a vista, ela ficou mais saudável, a planta aceitou bem, inclusive uma coisa que eu observei também, é que o solo fica mais umedecido com esse produto, e também a vista da planta, ficou muito mais sadia, com aquela aparência saudável, e eu percebi também que os frutos, os frutos tanto do limão quanto da banana, ficaram mais comerciáveis, melhorou muito essa questão também. E outra coisa, o Carforte pode ser associado a outro tipo de fertilizante, de adubo, por exemplo, se você usa um produto, não tem restrição de você usar o Carforte também, eu acho que o resultado do Carforte, assim, que deu mais resultado, ele contém uma certa quantidade de potássio muito boa, então, para a banana aqui na região, que a região aqui é muito forte em produção de banana, veio, deu muito certo, aí eu tenho aqui alguns pés de café, e o resultado também foi bom, viu? Os grãos ficaram mais graúdos, mais vistosos, as folhas se destacaram mais, eu estava até abandonando, são poucos pés, é só para o consumo pouco aqui mesmo, consumo pessoal, não comercializo o café não, mas o resultado dele também foi bem vistoso. Eu indico sim, porque foi um produto, como eu disse, que deu muito certo na produção da banana, melhorou a produção, agregou muito valor, muito mesmo, na visibilidade do produto. E hoje também o Carforte pode ser utilizado igual aqui, por exemplo, eu quero deixar de usar produtos químicos no meu limão, entendeu? E ele é um referencial para mim, nesse ponto, né? Então, eu indicaria sim, indiquei e continuarei indicando. Então, eu vou deixar de usar produtos químicos no meu limão,